Olá gente, tudo bem com vocês? Nossa, parece que alguém veio gravar empolgada, né? Deu um berrinho no início, desculpa, para os tímpanos que foram estourados nesse início de vídeo. Enfim, gente, hoje vamos aprender mais uma partícula. Eee, negócio que não acaba mais. Eu pensei que fosse acabar rapidinho e faz tipo mil semanas que eu tô gravando e não acaba. Enfim, hoje nós vamos, de uma vez por todas, aprender a partícula D. O que é a partícula D, gente? A gente tem dois jeitos principais de usá-la e depois algumas subcategorias, vamos dizer assim. As principais maneiras de usar a partícula D são para mostrar um método em que a ação foi feita e um lugar que a ação foi feita. Por exemplo, se eu escrevo de lápis, com lápis, vocês concordam que eu estou usando o lápis para completar essa ação escrever? Então eu vou falar, enpitsu de kakimasu. Enpitsu de kakimasu. Escrever kakimasu. Eu escrevo o lápis, eu escrevo de lápis, eu escrevo com lápis, enfim, lápis é o modo que eu tô usando para completar a ação escrever. Então, watashi wa enpitsu de kakimasu. Eu converso com o meu amigo em japonês. Lembrando que japonês é uma língua e se eu converso em japonês, também quer dizer que eu tô utilizando essa língua para conversar. Então, watashi wa tomodachi to, porque eu tô conversando com o meu amigo, nihongo de hanashimasu. Hanashimasu, falar e conversar. Então, watashi wa tomodachi to, nihongo de hanashimasu. Certo? Então eu estou utilizando o japonês para completar a ação, conversar. E se eu quero falar que eu estudei matemática no Japão? Watashi wa nihon de sugaku wo benkyou shimashita. Watashi wa nihon de sugaku wo benkyou shimashita. Então, no Japão eu estudei o quê? Eu estudei alguma coisa. O quê? Matemática. Sugaku wo benkyou shimashita, porque eu já estudei. Watashi wa nihon de sugaku wo benkyou shimashita. Eu posso falar, por exemplo, que de todos os lugares do mundo, ou seja, a categoria mundo, o mais bonito são as Ilhas Maldivas. Sekai, mundo. Sekai de morudibu ga itibang kirei desu. Sekai de morudibu ga itibang kirei desu. O meu sonho é ir para as Ilhas Maldivas. Também posso falar que, tipo, sei lá, churrasco é a comida mais gostosa. Então a categoria vai ser comida. Eu vou falar de várias comidas gostosas, mas o churrasco é o mais. Então, tabemono de churrasco ga itibang oishii desu. Tabemono de churrasco ga itibang oishii desu. Certo? Também posso falar, gente, a razão por algo ter acontecido. Por exemplo, taifu de kyukou ni narimashita. Taifu de kyukou ni narimashita. Esse kyukou é quando tem nevasca, quando tem enchente e tal, a escola para. Então ela não abre, ela manda pela home page ou por e-mail ou telefone. Lá no Japão a gente tem um negócio que chama kinkyurendaku. Kinkyurendaku é assim. Temos um estudante que vai ligar para outro estudante, vai ligar para outro, vai rodar a classe interna e vai voltar nesse estudante para ver se o ciclo de aviso foi concluído. Então ela se chama kinkyurendaku. Quando acontece uma emergência, a gente tem essa rede de telefone para ligar e informar o colega ou amigo do que aconteceu. Então nesse caso, quando aparece na home page lá que não vai ter aula por causa da nevasca, é kyukou. Então taifu, taifu é o tufão nesse caso. Taifu de kyukou ni narimashita. Então não vai ter aula, ou tipo, as aulas vão ser suspensas por causa do tufão. Então essa é a razão. Ou por exemplo, quando eu falo que eu vou folgar na aula porque eu estou com gripe. Kaze de gakou yasumimasu. Kaze de gakou yasumimasu. Vou descansar por causa de uma gripe. Kaze de gakou yasumimasu. Mas... certo? É isso. Então a gente pode usar a partícula D pra definir o método em que a ação foi feita. Onde a ação foi feita. A razão por algo ter acontecido. Ou uma informação dentro de uma categoria. Então por exemplo, dentro de comida tal coisa é mais gostosa. Dentro dos livros tal coisa é mais interessante. Dentro das pessoas tal pessoa é mais engraçada e por aí vai. Certo? Gente, espero que vocês tenham entendido pra que serve a partícula D. Vamos tentar montar frases porque agora é bem amplo. A gente pode escrever sobre várias coisas. Espero que tenha ficado bem claro. Pra você que quer estudar japonês, vamos mandar um e-mail para miraridiomas.com Gente, espero que a semana seja linda. Um beijão pra vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, manda pro amigo, pro primo. E assim vamos ajudar a divulgar mais o falim japonês. Beijão, gente. Até a próxima. E bye bye. Tchau. 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 Obrigado.